Anual o seu tambo ao esporte, a gente começa o programa falando da Série C do Brasileirão. Este fim de semana é de decisão, né? O Belo precisa apenas de um empate contra o Juazeirense para carimbar a vaga no mata-mata. Mas o técnico Evaristo Pisa não quer saber de empate, não. Um ponto separa o Botafogo da Paraíba da classificação para a próxima fase no Brasileirão. O empate no jogo do próximo sábado contra o Juazeirense no Almeidão já dá ao Belo a chance de participar do segundo mata-mata desde que teve acesso à Série C. Apesar de só precisar do empate, o técnico Evaristo Pisa considera o jogo como sendo uma final para o Belo. A gente está jogando mata-mata desde o Náutico. Após o Náutico, desculpa. Confiança. Daí veio com o ABC, mais um. Daí saiu com o Remo, mais um. Santa Cruz, outro. Atlético, Globo. E agora com o Juazeirense. Nós vamos chegar consolidando essa classificação pronto para jogar o mata-mata. Talvez os adversários do outro grupo, há quatro rodadas eles já estão classificados. Talvez eles estão jogando no conforto, sem um jogo nessa característica que a gente vem tendo. Alguns clubes poupando. Um ponto separa o Botafogo da Paraíba da classificação para a próxima fase no Brasileirão. O empate no jogo do próximo sábado contra o Juazeirense no Almeidão já dá ao Belo a chance de participar do segundo mata-mata desde que teve acesso à Série C. Apesar de só precisar do empate, o técnico Evaristo Pisa considera o jogo como sendo uma final para o Belo. A gente está jogando mata-mata desde o Náutico. Após o Náutico, desculpa. Confiança. Daí veio com o ABC, mais um. Daí saiu com o Remo, mais um. Santa Cruz, outro. Atlético, Globo. E agora com o Juazeirense. Nós vamos chegar consolidando essa classificação pronto para jogar um mata-mata. Talvez os adversários do outro grupo, há quatro rodadas eles já estão classificados. Talvez eles estão jogando no conforto, sem um jogo nessa característica que a gente vem tendo. Alguns clubes poupando jogadores, perdendo aquele conjunto. Não, o Botafogo vem na crescente, vem tendo que buscar os resultados. E isso pode nos fortalecer nesse momento decisivo, como o jogo de Sábio e com a classificação, os jogos seguintes. Ele vai ter um quebra-cabeça para montar para o jogo, já que vai ter cinco desfalques. Os jogadores vêm trabalhando e preparados para a oportunidade. Não vai mudar a característica em nenhum modelo do jogo. Mesmo com as mudanças, o elenco está motivado. E contando com a participação da torcida para lotar o meidão. O Saia, totalmente, eles têm que estar junto com a gente. Como foi contra o Santa, como foi contra o Atlético do Acre, que a gente estava fazendo uma grande partida e eles incentivando. Como foi contra o Globo lá, que a gente com um a menos eles nos ajudaram. Então a gente tem total confiança que eles vão estar nos apoiando do começo ao fim. E nós vamos dar a nossa vida ali para conquistar essa classificação e depois sonhar do acesso. É o que todos desejamos. Lembrando que a partida entre Botafogo da Paraíba e Juazeirense acontece amanhã, sábado, às sete da noite, no estádio Almeidão, aqui mesmo na capital. Vamos falar agora da situação da Federação.